Eu quero que você dê um recado pra todos, falando sobre beleza, quem tem, quem tem o cabelo oleoso, aonde encontra um produto de qualidade com preço excelente. Maria? Olha só, cigana beleza, é claro, né gente? E ó, eu tô aqui com uma linha de shampoo especiais. Gente, essa linha que a gente vai mostrar pra você a partir de agora, quem conhece de beleza... Que beleza, né Maria? Sabe, sabe, deixa eu vir mais pra cá um pouquinho, Tiago. Uma linha maravilhosa, né? A linha dessa marca. Gente, essa aqui, lá você encontra a linha completa, tá bom? Na cigana, a gente tá mostrando pra você aqui o shampoo e o condicionador, né? Pra você que tem aí a raiz um pouco mais oleosa. Então, gente, esses produtos são de tratamento, tá certo? É um tratamento capilar que você encontra na cigana. A gente tá mostrando aqui o shampoo e o condicionador, né? Que tem uma fragrância maravilhosa. São 300ml, né? Rende muito pra você. Ele tem um custo-benefício muito bom, tá? Que a cigana traz pra você. E lá você encontra toda a linha. Essa linha que é de tratamento pra raízes oleosas, tá? Então, passe na cigana, confira. Você não vai se arrepender. É um tratamento, realmente, pra cabelo que tem aí a raiz um pouco mais oleosa, tá bom? Maria Fouca, essa é uma das melhores marcas à disposição, isso? Essa é. Uma das melhores marcas de produtos capilares. E você tem toda ela lá na cigana. Aliás, não só esse. Você tem a marca toda lá. Você encontra na cigana. Gostou? Então você vai até a cigana aqui em Piracicaba. São duas lojas, gente. Avenida Governador Pedro de Toledo, 1385. Avenida Governador... Opa! Governador Pedro de Toledo, 1041. Perdão. E Rua Moraes Barros, 1385. Moraes Barros, 1385. Governador Pedro de Toledo, 1041. Deixa eu ver. Quero ver em mãos. Tá aqui, ó. Tá aqui o shampoo e o condicionador. Ó, gente. Que legal. Falou que é super delicioso. Eu quero provar, gente. Meu Deus. Ó. Truss. Tá aqui em destaque pra você. Ó. Da marca Truss, você vai encontrar na cigana. Essa marca aqui é uma das melhores, viu, gente? Da marca Truss. Shampoo e condicionador. Você que conhece a marca, sabe muito bem que ela é muito boa. Uma das marcas mais procuradas no Brasil. Você vai encontrar com preço excelente na cigana. Truss, na Rua Governador. Truss, você vai encontrar na cigana. Que fica no Governador Pedro de Toledo, 1041. E Rua Moraes Barros, 1385. Então, você já sabe. Shampoo e condicionador. Condicionador da Truss. É na cigana. A magia da beleza. A magia da beleza.